Depois de quase 10 horas de julgamento, Vandame foi absolvido da acusação de homicídio, crime cometido em 2021. A Fernanda Batistella conta os detalhes pra gente. Foram mais de 10 horas de júri popular. O resultado saiu durante a noite. Lincoln Vandame foi absolvido pela justiça. Ele sentou no banco dos réus no fórum de Sarandi, onde foi julgado por um homicídio que aconteceu em outubro de 2021. A defesa provou por A mais B que Lincoln não estava na cena do crime, bem como não concorreu pra inflação penal. E isso foi também provado através de perícia técnica contratada pela defesa, no qual afirmou que a munição que saiu da arma apreendida com Lincoln não foi a mesma que desferiu e matou a vítima Bruno. Então, ficou provado, tanto por questões testemunhais, quanto por questões periciais, que Lincoln é inocente. E o conselho de sentença hoje em Sarandi foi muito bem e absolveu o Lincoln dessas imputações. E hoje ele está absolvido e a defesa contente. O crime aconteceu no dia 17 de outubro de 2021 e vitimou um jovem de 20 anos, que foi atingido por tiros em frente à própria casa, no Jardim Castelo, em Sarandi. O rapaz havia deixado a cadeia há cerca de 30 dias. De acordo com testemunhas, o atirador chegou em um automóvel de cor branca. As investigações apontavam Lincoln Vandame como autor dos disparos. Ele é acusado de ter uma guerra naquela época pelo tráfico de drogas em Sarandi. Então, hoje, o conselho de sentença absorveu e falou que ele não concorreu pra essa inflação penal. Vandame conta com várias passagens na delegacia e está preso na Penitenciária Estadual de Londrina, após ser condenado pela Justiça Federal por um caso que envolveu um roubo de caminhão. Além do crime de homicídio em que foi absolvido ontem, ele também é suspeito de outros casos que aconteceram na região, mas que ainda não foram julgados. É, agora vamos ver como vão, né, como vai, na verdade, repercutir o resultado desse julgamento diante dos próximos. Obviamente, de forma positiva para a defesa do acusado e um trabalho um pouco mais árduo para o Ministério Público para evitar que, nas próximas, né, caso haja a culpabilidade por parte do Vandame dos casos, a qual a ele é imputado, né, que o Ministério Público tente provar. Senão, o rapaz vai ser inocentado das outras acusações também, como foi dessa. Se não há provas, eu sempre falo aqui, né, o trabalho da defesa é esse, é o papel do advogado. Muitas vezes, de forma injusta, muita gente pede a condenação, tendo a certeza de que a pessoa possa estar envolvida em muitas situações. Mas a nossa lei estabelece que todo acusado de crime tem a sua defesa para tentar provar a sua inocência, né. Para a Justiça Brasileira é essa a regra. Antes, um culpado solto do que um inocente preso. Um dia atrás das grades para um inocente é 100 anos de cadeia para um culpado, né. Equivale a mesma coisa. Então, a defesa, fazendo um bom trabalho, conseguiu comprovar de que ele não teve envolvimento e saiu absolvido, ou seja, inocentado da acusação. E um motorista provocou uma situação.